Muito bem, a maneira recomendada de gravar vídeos usando dois softboxes é esta aqui, formando um triângulo para pegar a iluminação dos dois lados da sua face. Agora, se você estiver usando somente um softbox para aproveitar a iluminação natural da sua janela, tudo bem, de um lado a iluminação da janela e do outro a iluminação artificial do softbox. Aí fica legal. Mas, se você não tiver janela, estiver gravando em um lugar que não tem iluminação boa, se você não tem dinheiro para comprar dois softboxes, use apenas um, posicionando-se em frente a ele e coloque o celular ou embaixo ou em cima. Desta maneira, todo o seu rosto será iluminado. Mas o recomendado é você juntar o dinheiro e comprar dois softboxes. Para não ficar preso a janela, a iluminação natural, assim você fica independente e pode gravar em qualquer ambiente. Você também pode ajudar utilizando a luz do combo que você estiver gravando no vídeo para ajudar ainda mais. Veja agora na sequência como montar um softbox. Quando você compra ele, ele vem todo desmontado dentro de uma bolsa e você vai ver agora como montar. Roda aí! Muito bem, você está percebendo que somente um lado do meu rosto está iluminado. Porque eu desmontei o softbox que estava do lado de cá. Quando você adquire o softbox, ele vem desmontado dentro de uma bolsa. Você vai pegá-lo e vai esticar. Essa parte aqui é onde você vai colocar o softbox. Essa parte aqui, você vai empurrar para baixo. Assim, beleza? Aqui ela dá uma regulagem, está vendo? Está afastando e aumentando conforme sua necessidade. Aqui você aperta, tá? Isso. Aqui também você eleva. Ele vai até dois metros, eu acho. No máximo. Aqui também. Beleza. Olha só. Show de bola, está vendo? Chegou na altura que você quer? Legal. Aqui é garrafa. A outra parte, que também vem desmontada, tá? Essa é a parte do fio, ó. Legal. Aqui nessa extremidade aqui tem o interruptor. Desilinação. Você vai pegar ele assim, ó. Aqui tem esse encaixe aqui e você vai flexionar para cá, para o fundo, ó. Você vai esforçar levemente e vai encaixar na buquina. Fácil. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, você vai colocar aqui, ó. Na ponta. Olha lá, ó. Pronto. Encaixou. Aí, vem aqui e aperta. Isso. Não demais, né? Você tem que ficar firme. Você solta. Pronto. Vou virar aqui, para te mostrar. Vê que legal? Estou utilizando essa lampa aqui, nos dois, nos seus lados aqui. Uma é mais fraca que a outra, né? De preenchimento. No outro softbox, esse que está aqui. Eu utilizo uma mais forte. Você vem cá, rosqueia ela. Pega a proteção, que vem também, né? Que acompanha, quando você adquire aí. Vou descer aqui um pouquinho. Isso. Você vem aqui, ó. Coloca aqui em cima. Ele vem com essa parte aqui, ó. Para poder fixar, tá? Ó, legal. Só encaixado. Aqui já vai fixar, ó. Pronto. Pronto. Está montado o softbox. Depois é só posicionar da maneira correta. Você vai testando, né? Vira mais um pouco. Está aí. Está montado o seu softbox. Qual lâmpada usar no softbox? Depende do seu gosto, né? Da distância que você está do softbox. Você vai ter que testar. Em um softbox, você pode colocar uma lâmpada mais potente. Em outra, a luz de preenchimento, você pode colocar uma lâmpada mais fraca. Ou as luzes iguais. Se você estiver mais longe, né? Do softbox, você pode colocar duas fortes. Você vai ter que fazer esses testes aí até chegar no resultado que você gosta, que fique legal, que não fique com sombras. Veja agora como que fica o vídeo sem usar os dois softbox. Está vendo? Olha como fica utilizando apenas a luz do ambiente com a lâmpada no teto. Não fica legal, né? Então, utilize sim. Junte um dinheiro e compre um ou dois softbox. O importante é ter seus vídeos bem iluminados, vídeos atraentes, resultando em mais cliques, compartilhamentos e obtendo mais inscritos. Você também pode optar em fazer o seu próprio softbox. Aí, na internet, no YouTube, tem vários vídeos ensinando como fazer softbox caseiro. Para você que não quer investir, não pode, por enquanto, investir, né? Comprar o seu softbox profissional, obtendo um resultado também bem satisfatório. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, tá? É muito importante para o canal. Se inscreva, se você não é inscrito. Você está sempre postando vídeos legais aqui para o seu canal crescer no YouTube. e seja sempre bem-vindo, bem-vinda aqui no meu canal. E aqui em cima, no card, tem um vídeo que você pode gostar. Clica lá e assista. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí